E hoje eu vou falar de perfumes poderosos, sabe aquelas fragrâncias que exalam, explodem no ar? Eu queria pedir um favor pra vocês, fica até o fim desse vídeo porque eu vou falar de fragrâncias incríveis, tanto nacionais com preço maravilhoso, quanto importadas nesse vídeo hoje. E se você não me conhece, meu nome é Dani Cardoso e eu conto toda a minha experiência com produtos importados e nacionais, tanto perfumes, cosméticos e maquiagens, eu falo aqui nesse canal. Então se você é uma apaixonada e um apaixonado, clica aí no sininho de notificações e se inscrever, que assim você vai ficar sabendo de todas as novidades, porque todo mês eu testo uma marca diferente. E também testo lançamentos, então fiquem ligadinhos mesmo aqui no canal, lá no Instagram também tem conteúdo de moda e beleza todos os dias. Então me sigam no Instagram e no TikTok. Então vamos começar a falar um pouco dessas fragrâncias maravilhosas, que eu amo de paixão, marcas incríveis, que eu mais usei esse ano. O primeiro perfume é da Parfum, tem cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, tá? De diversas marcas. Essa marca aqui é maravilhosa porque ela tem miniatura, ela tem vários tamanhos, sabe? E é bom que as miniaturas a gente vai conhecendo melhor a marca. Essa fragrância aqui, o Vip Rose, é uma fragrância que lembra o Chuan Chuan Vip Rose. Gente, é muito incrível, vou até borrifar aqui, deixa eu secar um pouquinho só pra ficar sentindo. Eu quero muito também comprar esse Chuan Chuan Vip Rose aqui na minha coleção. E por enquanto eu tenho essa fragrância que é parecida e eu uso horrores. É uma fragrância romântica, ao mesmo tempo tem um toque extremamente sensual e floral. E o Ventuzela, eu tenho o Aventus, o Blossom, não tenho o Aventus tradicional aqui na minha coleção. E o Ventuzela, ele lembra o Aventus tradicional da Paco Rabanne, que é maravilhoso. Pensa em um perfume sofisticado e ao mesmo tempo sensual. Esse perfume aqui você pode ir tanto numa festa de gala, aquelas festas super chiques, quanto com uma calça jeans. Você fica sofisticada em qualquer momento aí da sua vida. E lógico que eu tinha que colocar o Olympia Blossom aqui, né gente? O Olympia Blossom é uma fragrância maravilhosa. É um floral super sofisticado e sensual da Paco Rabanne. Essa marca aqui explode no ar, eu não preciso nem falar a qualidade, porque a maioria dos perfumes que eu tô falando aqui, fixa em torno de 7 horas até 10 horas na pele. E lógico que eu tinha que colocar o Skandle. Tem duas lojas maravilhosas que eu gosto de comprar importados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar os perfumes importados, tá gente? O Skandle tem própolis na sua composição, então pensa em um perfume poderoso que explode no ar. Ele é bem doce, tá? Então se você gosta de perfume doce, perfume pra barzinho, perfume pra festa chique, esse daqui é pra arrasar em qualquer momento. Esse perfume aqui, gente, fica sendo a minha pele o dia inteiro, então não preciso nem falar a qualidade. É uma qualidade surreal. E o quinto perfume desse top também é inspirado em um perfume da Jean Paul Gaultier, o Pure Vanilla. O negócio eu lavei a mão, não saiu. Então se você gosta de perfumes de alta performance, é uma fragrância que explode no ar e que gruda na pele. O negócio fixa o dia inteiro. É para quem gosta de perfumes bem adocicados e sensuais, tá? Tem um toque floral sim, mas não é aquele adocicado enjoativo. É um adocicado bem mulher poderosa mesmo. E outra fragrância incrível aqui dessa coleção é o Libre da Yves Soloran. Esse daqui é o Libre Parfum, tá? É o Libre que mais explode no ar. O outro ainda é mais suave. Mas esse aqui cheira a mulher rica poderosa. Vocês não têm noção do cheiro disso aqui, gente. É o cheiro bom esse perfume aqui. Então quer arrasar, pode apostar nesse perfume aqui da Yves Soloran. E um perfume bem doce, tá, gente? É o Mystic Fairy. Esse perfume aqui, ele explode no ar. Ele tem frutas também na sua composição. Eu super amo usar ele de noite, porque é uma fragrância que, eu vou falar para vocês, que negócio sofisticado, que negócio top da galáxia. Ele tem uma pegada meio incensada assim também, tá? Então quem gosta desse estilo mais misterioso vai amar essa fragrância. Quem gosta do Good Girl, só que quer economizar um pouco e comprar um perfume nacional parecido, o Pink Love da Sacrato. Não preciso nem falar, né, gente? Eu lavo as roupas com os perfumes da Sacrato, não sai o cheiro do perfume para vocês terem ideia da qualidade dessa marca, que é uma marca maravilhosa, surreal, que eu amo, viveu falando aqui no canal também. E o Pink Love, ele lembra o Good Girl. Então se você quer economizar um pouquinho, pegar um perfume nacional que tem uma qualidade surreal, que é bem parecido, pode apostar no Pink Love da Sacrato. É aquele floral adocicado, sensual, é aquele floral sensual adocicado, que é para arrasar onde você passar por aí. Eu amo, amo mesmo, gente, Sacrato. Esse perfume é maravilhoso. Quem gosta, lógico que eu tinha que falar de floral amadeirado aqui, né, do Florata, da Boticário. Fleur Supreme é uma das melhores fragrâncias da Boticário, na minha opinião, preciso até comprar outras para vir falar aqui para vocês. Essa fragrância é maravilhosa, é um floral bem poderoso mesmo, de mulherão. E quem gosta daquela pegada mais atalcada, porém aquela pegada que explode no ar, de mulher sensual, esse perfume aqui, Essencial Supreme, é um dos melhores perfumes da Natura, vocês sabem que eu amo o Biografia Caminhos, mas esse aqui é um perfume mais sensual para vocês usarem à noite aí. É estilo Insolência da Girl Love, viu, gente? Então, se você quer um perfume adocicado, que explode no ar, pode apostar nesse perfume aqui, que é sensacional. E muito obrigada, meus amores, por terem ficado até o fim desse vídeo. Esses são os perfumes mais poderosos aí, que eu usei e abusei esse ano. São marcas incríveis. Uso demais mesmo, que tem muita qualidade no meu dia a dia. E são perfumes, tipo assim, que explodem no ar, só que a gente não passa mal, porque eu tenho problema de enxaqueca e eu não posso usar qualquer fragrância. Então, esses aqui, super uso e recomendo para quem tem problema de enxaqueca. Se você não me segue lá no Instagram e no TikTok, me sigam lá, que assim vocês vão ficar sabendo de tudo com antecedência e tem muito conteúdo lá. Eu falo para vocês de conteúdo de moda, beleza, dos cosméticos, das maquiagens que eu estou usando, perfumes de qualidade. Nossa, sempre quando eu fico assim, passada com o produto que eu testo, eu fiz vocês lá no Instagram. Então, por isso que é legal vocês me seguirem lá no Instagram. Eu dou presente para vocês, envio presentes. Então, fiquem ligadinhas lá, tá? No Instagram e no TikTok e aqui no canal. Se você também é uma apaixonada e apaixonada por cosméticos e perfumes, já clica aí no botãozinho se inscrever e clica no sino de notificações para vocês ficarem antenados e antenadas em tudo que rola por aqui. E um beijo, gente. Até a próxima!